Fala galera, aqui quem fala é o canal do Desenista. Hoje eu estou trazendo dois jogos que são bem legais. Eu ia trazer mais outros jogos legais pra fazer um top 5, mas a preguiça é muito grande pra evitar. Vou logo avisando que vou passar uns dias sem postar vídeos pro YouTube. Também dei uma pausa na animação que tô fazendo. Na verdade é porque tô sem internet no momento. E obrigado pelos 78 inscritos, só assim eu ganho mais vontade pra fazer vídeos com boas qualidades. Lembrando que os jogos são totalmente gratuitos. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Bora! Hora do show, porra! Hora do show, porra! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL